Quando veio Jesus Cristo, introduziu o cristianismo, mudou um pouco o padrão de comportamento do mundo, porque a palavra de Deus foi dada através dos 10 mandamentos para o povo de Israel, através das leis para o povo de Israel, isso influenciou o mundo. Depois com Cristo, o cristianismo também influenciou o mundo. E, de certa forma, o comportamento dos seres humanos depois disso, houve muita influência judaica, muita influência do cristianismo. Mas a luta do mundo moderno de hoje, irmãos, é se desvencilhar desses laços. O governo humano hoje, liderado por Satanás, é nos libertar cada vez mais de qualquer influência com Deus. E qualquer influência com a palavra de Deus. O homem não quer a palavra de Deus, o homem não quer Deus, o homem quer se desvincular totalmente de Deus e do seu ungido. Mas, irmãos, nós estamos indo justamente pelo caminho inverso. Nós vamos introduzir o reino de Deus por meio da palavra de Deus, introduzindo Deus e Cristo, a sua liderança, o seu reino. Por isso, irmãos, os reis da terra se levantam, querem se libertar dos laços e das algemas com relação a Deus. Mas o versículo 4 diz, rice, aquele que habita nos céus, e o Senhor os honra deles. O que vocês podem fazer? Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor, os confundirá. O homem pensa que é sábio, o homem pensa que é poderoso, mas, irmãos, só Deus mexer um dedo, tudo se confunde. O versículo 6 mostra que Deus não escolheu Lúcifer para ser o seu interlocutor com a criação. Desde o seu propósito eterno, antes da criação do mundo, Deus já havia pré-estabelecido, nem Satanás sabia, nem Lúcifer sabia. Deus já havia pré-estabelecido que Cristo seria o escolhido de Deus. Por isso que no versículo 6 diz assim, eu, porém, constitui o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Ele é o escolhido, Cristo foi o escolhido, porque Cristo se tornou um homem. Se Lúcifer achava que Deus precisava de uma criatura para entender a criatura, graças a Deus que Jesus se tornou um homem. Ele compreende o homem, ele sabe que é a natureza humana, ele pode compadecer-se de nós que temos as nossas fraquezas. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso é porque o filho pediu, o pai disse, eu vou atender o seu pedido. E como é que o Senhor, como Deus vai fazer isso? Irmãos, o Senhor enviará de Sião o centro do seu poder, dizendo, domina entre os seus inimigos. Irmãos, Sião está um exército de vencedores, que luta pelo reino. Deus, ele tem a sua igreja aqui na terra. Ele, pelo seu evangelho, salvou muitas pessoas e o seu espírito regenerou muitas pessoas. Mas, irmãos, essas muitas pessoas podem compor a cidade de Jerusalém. Mas são ainda poucos que estão vivendo aqui na terra preocupados em estabelecer o reino de Deus. Em defender o reino e trazer o reino de Deus de volta. Porque não estamos contentes, irmãos, com o governo de Satanás aqui na terra. Não estamos contentes, irmãos, com o domínio da corrupção, levando os homens à miséria, ao sofrimento. É ou não é? Estão como ovelhas que não tem pastor, vivendo todos aflitos, exaustos, castigados, feridos. Vamos mudar esse reino. Então, o Senhor hoje precisa, a sua igreja, pelo menos uma parte da sua igreja, ser Sião. A igreja em Filadélfia, em Apocalipse 3, é essa igreja que se preocupa com o reino de Deus. Porque quem está na igreja de Filadélfia, à frente da igreja de Filadélfia, é o Senhor que tem a chave de Davi. Nós nos preocupamos com o reino de Deus. O governo humano, na liderança de Satanás, luta para se libertar de qualquer laço de Deus. Mas Deus escolheu a Cristo como rei sobre Sião, para reger as nações. Na luta espiritual, irmãos, precisamos ser fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Irmãos, não é pela nossa força. Essa luta não depende do nosso poder. Zacarias 4 diz o quê? Não é por força, nem por poder. Mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Não vamos depender da nossa força. Não vamos confiar em nosso poder. De onde vem o nosso poder, irmãos? De onde vem a nossa força? Primeiro, nossa força e poder está na palavra. Romanos 10, 17 fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Então, de onde adquirimos poder para lutar essa luta espiritual? A fé na palavra. Não é? Por isso, irmãos, nós temos conseguido vitórias e vitórias simplesmente porque cremos na palavra. A fé na palavra nos dá vitória. Amém. 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 Obrigado.